Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago e hoje eu vou fazer um bate-papo com vocês bem rápido sobre o fim de descontos do programa para o carro popular. Eu já tenho um vídeo bem completo falando tudo sobre o fim dos descontos do carro popular e hoje eu quero contar para vocês então quais as montadoras que pegaram a maior quantidade desses créditos. Foram disponibilizados inicialmente 800 milhões de reais, porém o governo liberou apenas 650 milhões no final das contas. Eu conto para vocês um pouquinho mais sobre isso então nesse vídeo também, mas eu quero contar para vocês então quais montadoras que pegaram essa maior quantidade, quantas montadoras entraram nesses descontos aí nos programas, quais os modelos aí mais vendidos desses carros com descontos. Vou falar tudo isso para vocês nesse vídeo bem rápido agora. Mas quais as montadoras que abocanharam a maior parte dos créditos desses 650 milhões de reais? A resposta já está na própria capa desse vídeo, foi a Fiat e a Jeep. Juntas, as duas montadoras somaram mais de 230 milhões em créditos com o governo. Se foram disponibilizados 650 milhões, mais de 35% foram apenas para essas duas montadoras. Então realmente a Fiat e a Jeep, elas pegaram aí a maior fatia desse crédito de isenção de impostos. O terceiro lugar para vocês terem ideia foi a Volkswagen com 100 milhões. Então a gente vê que realmente as duas detonaram em vendas aí, só pode. Porque se eles pegaram todo esse crédito, é sinal que eles detonaram em vendas. Na sequência eu já vou falar para vocês então quais os modelos aí mais vendidos da Fiat e da Jeep, o que levou tanto esse número deles, porque eles pegaram tudo esse crédito. Lembrando que havia sido informado que seriam liberados 800 milhões em créditos, mas conforme eu vou mostrar para vocês aqui na tela agora, de acordo aqui com o site InfoMoney, então o site InfoMoney é a fonte, vou deixar na descrição do vídeo lá o link direto deles, foram liberados apenas 650 milhões dos 800 milhões disponíveis para veículos leves. Então ainda de acordo com o Ministério de Desenvolvimento, os 150 milhões restantes compensarão a perda de arrecadação de impostos provocada pelos descontos no preço final. Foi deduzido desse montante o total divulgado de impostos como PIS, COFINS e IPI, impostos sobre produtos industrializados. Então desses 300 milhões de créditos adicionais informados pelo governo, eles liberaram aí efetivamente apenas 150 milhões para as montadoras. Então eu continuo achando que esses 150 milhões de reais adicionais que tivemos no programa foram aí utilizados basicamente pelas locadoras de carros PJ. Agora deixa eu contar para vocês então, já sabemos que a Fiat e a Jeep pegaram aí basicamente quase metade dos créditos, né? Eu falei brincando, quase metade, claro que foram um pouquinho mais de 35%, mas levando em consideração que tem 11 montadoras que entraram no processo de descontos e duas montadoras pegaram mais de 230 milhões, é um montante bem considerável. Mas vamos ver quais foram os carros em junho mais vendidos por essas duas montadoras para termos uma noção do porquê de eles terem pego tanto crédito de inserção com o governo. Vamos ver aqui a lista? Então aqui pessoal, ilustrando para vocês esses números que eu estou citando, das 11 montadoras participantes, aqui estão os valores que cada uma pediu. Fiat, inclusa com a Jeep, então Fiat e Jeep juntas, 230 milhões. A terceira posição ficou aqui com a Volkswagen com 100 milhões, na sequência Renault com 80 milhões e Hyundai com 80 milhões. Então esse aqui seria o top 5 das que mais pegaram dinheiro. Claro que 230 milhões aqui é o destaque. Mas vamos ver aqui então quais os modelos mais vendidos no mês de junho. De acordo aqui com o site Mob Auto, também vou deixar o link deles na descrição lá para vocês acompanharem os carros mais vendidos. Também tem um vídeo, tá? Eu coloquei um vídeo falando sobre as vendas de carros de junho, fechamento e tudo mais. Vou deixar esses links todos na descrição e aqui nos cards da tela para vocês acompanharem. Mas vamos lá, para vocês entenderem os carros mais vendidos, então, com os descontos. A gente pegar aqui os carros mais vendidos do mês de junho, a gente vai ver aqui Fiat Strada, 9.007 unidades vendidas. Fiat Mobi na sequência aqui, 6.895 unidades. Fiat Argo, 6.747. Logo abaixo temos o Fiat Cronos, 4.969 unidades vendidas. Na sequência vem, lá embaixo, o Fiat Toro, porém a Toro não entrou no programa de descontos, então não vamos contabilizar ela. Na sequência vem o Fiat Pulse, 4.400 unidades, entrou no desconto. Jeep Renegade, já falo para vocês, mas foi o único da Jeep a ter entrado, né? Na questão de descontos aí pelo governo. Na sequência, Fastback, 3.384 unidades vendidas. Logo abaixo vem a Fiat Fiorino, aqui 2.275 unidades vendidas. Então aqui, puxando aqui no top 30, os carros que tiveram descontos, vendidos com descontos pela Fiat. Então somando aqui todos os carros que a Fiat emplacou, foram 37.678 unidades. Mais de 37 mil unidades vendidas com descontos aí, isenção de impostos do governo. É um número bem expressivo. Por aí a gente já consegue mensurar por que eles pegaram tanto crédito. Então Fiat, mais de 37 mil unidades com descontos. Vamos ver o Jeep? A Jeep entrou apenas um modelo, foi o Jeep Renegade que entrou no programa. O Jeep Renegade aqui na tabela, a gente vê aqui, ficou em 18º lugar, aquele carro mais vendido no mês de junho, 4.084 unidades emplacadas. A Jeep então, o único carro que entrou no programa de desconto foi o Jeep Renegade, que vendeu um pouquinho mais de 4.084 unidades. Então por aí a gente viu, se somaram, se o governo ali, o Ministério do Desenvolvimento somou a Jeep e a Fiat juntas, e ultrapassando aí 230 milhões em créditos, a gente pode analisar uma coisa. Desse montante total, foi basicamente Fiat. A Jeep foram apenas 4.084 unidades. Mais de 37 mil foi Fiat. Então realmente, se tivesse separado Fiat e Jeep, nós iríamos ver que realmente a Fiat deve ter pego a maior parte dessa fatia, sem dúvidas nenhuma. Mas Tiago, por que a Jeep e a Fiat foram as montadoras aí que utilizaram essa maior quantidade de créditos e de isenção de impostos do governo? Na minha visão pessoal, na minha opinião, a resposta é porque ambas as montadoras aí vieram com estratégias bem agressivas. Para vocês terem ideia, a Fiat foi a montadora que mais disponibilizou modelos da sua gama com descontos. E já a Jeep, ela utilizou uma estratégia de utilizar somente o Renegade, que é basicamente o carro de entrada, que é o único carro de entrada deles, e a estratégia foi reduzir bastante o preço. Se a gente pegar lá no início que teve a versão Sport, eles reduziram de R$134 mil para R$115,990. É óbvio que isso se esgotou bem rápido, porém, a estratégia deles foi agressiva em descontos. E a Fiat colocou uma grande gama de modelos deles com descontos, e isso com certeza elevou muito à procura. Então na minha visão, foi determinante para essas duas montadoras realmente terem conseguido apocanhar essa maior fatia aí desses créditos. Porém, entretanto, os descontos chegaram ao fim. O programa do carro popular se encerrou. As montadoras, em um exemplo, a Jeep, a própria Jeep que nós estamos citando aqui nesse vídeo, ela já informou sua rede de concessionárias que os descontos valem somente até o dia 10 de julho, que ainda podem se praticar em descontos nos carros. A partir do dia 10 de julho, encerra-se o programa, os preços voltam ao normal. E assim, com toda certeza, as demais montadoras vão seguir no mesmo rumo. Os descontos já vão ser, com toda certeza, nos próximos dias todos encerrados. Lembrando também, se vocês querem saber todos os detalhes aí do fim do carro popular, eu tenho um vídeo bem completo que eu coloquei no canal falando sobre tudo. Falando aí sobre perspectivas futuras, aí como que vai ficar o mercado. O vídeo está bem completo. Vou deixar o link na descrição aqui no card para vocês assistirem na sequência. Espero que tenham curtido. Também quero aproveitar para pedir aí que vocês se inscrevam no meu novo Instagram. É isso aí, eu estou no Instagram, agora novo Instagram, mycars.oficial. Me dá uma força, estou trazendo todos os vídeos que eu vou fazer durante a semana, aí gravar, fazer avaliações de carros, eu já boto uma prévia lá no Instagram, eu já vou deixando vocês cientes do que vai acontecer. Está bem interessante por isso, me dá uma moral, se inscreve lá no Instagram, novo mycars.oficial. Link na descrição também. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiram, deixa o like para me dar uma moral. Se inscreve no canal, eu conto com a ajuda de vocês, de coração falando. Tamo juntos, hein? Até o próximo vídeo. Fui!